Então bora lá começar a nossa aventura aqui no mundo do Ben 10 Opa, e aí Ripu, que você está pronto pra essa aventura? E aí Crazy, tô prontíssimo cara, tô animadão Então bom, antes de tudo, olha esse poster que bonito cara Mas eu não vou perder muito tempo, então bora começar a nossa jornada Eita, tá, eu não faço ideia onde eu tô E eu também não tô enxergando nada cara Muito escuro Tá, ok, eu estou indo Mas que gênio forte pra alguém tão franzinho Ah, eu tô falando do Azimuth Caraca, ele tá falando com você, ele tá falando comigo também isso aqui Então a gente tem que encontrar o Azimuth, bora atrás dele? Bora Tá, aqui é um laboratório pelo que eu tô vendo, mas... Ah, eu já achei o Azimuth cara Bom, ele é tão pequeno, mas eu já consegui achar ele Caraca, você tá com a visão ultra real x, hein Pior que eu tô, olha lá Ora, ora, quem gentil da sua parte, finalmente apareceu Oxi, o Max querendo que eu apresente ele Caraca Bom, pelo que eu entendi, o Azimuth tá apresentando a gente aqui pro vô Max Muito prazer, eu sou o Ben Tênis, são as suas ordens A Gwen ainda chamou ele de convencido, mano Essa é minha prima Gwen e esse é meu avô Max Ô, ô, calma aí, tá acontecendo alguma parada Tá, tá tendo um alerta Pico de energia? Que que é isso? Não sei, mas tem alguma coisa dando erro Oxi, tá balançando tudo Meu Deus Tá, o Azimuth falou que foi tarde demais Olha, eles tão assustados Ó, o Ben falou que vai dar um jeito, vamos ver Ele é o herói, ele é o herói Ele falou que vai dar um jeito Tá, eu acho que isso daí não seria o jeito que ele ia dar, não, né, mano Quase deu um jeito Nossa, mas o Ben foi embora Tá Ué Tá, pelo que eu tô entendendo agora, o vô Max tá brigando com o Azimuth Azimuth, você tem 10 segundos para começar a explicar o que acabou de acontecer Nossa, teve um pico de energia por conta do Omnitrix, Puck Percebi, Crane, por isso que o vô Max tá revoltadão aí Pior que ele tá O Omnitrix teve um pico de energia E por conta disso, o Ben e a Gwen foi levado Mas o Azimuth falou que eles conseguem dar conta do recado Só que pra trazer eles de volta, a gente precisa juntar DNA dos alienígenas E o vô Max falou que vai ajudar a gente a conseguir esses DNA A gente vai ter que ir atrás dos DNA de alienígena Pro Ben 10 e a Gwen voltar pra esse mundo Foi isso que esse pequenininho aqui falou You're crazy Oi Agora você vai virar a Gwen e eu, Ben Nada disso, tá Olha aqui, eu ganhei o Omnitrix, tá, amigão Ó Eu também Nossa, mas tudo tá bloqueado Calma aí, o vô Max tá me dando um comunicador Bom, agora a gente tem que sair do laboratório Eu acho que é só seguir o vô Max que ele vai levar a gente pra fora daqui Nossa, mas esse véio caminha muito lento Eu acho que é isso, vem pra cá que a gente sai do laboratório Ah, a gente saiu mesmo, cara Era um elevador secreto, será? Eu acho que sim, mas bom, bora explorar o mundo então? Vamos, tô pronto Oxi, tá um monte de grito, tá ouvindo? Não Ah, tô ouvindo Tá, a gente tá aqui fora e eu não entendi alguma coisa Mas eu desbloqueei o quatro braços, Paulo Como vira? Eu também desbloqueei, Crazy Ah, acho que tem que... Oh Oh my God Se liga, olha isso Mano, olha... Olha os movimentos Que insano Tá, e eu também ganhei alguns poderes Que eu não sei usar direito não Mas... Ah, tem como eu pegar pedra e jogar Acho que esse... Ah, e arremessa Nossa, vai muito longe Tem esse daqui que é a palma Caraca Bom, mas não vamos perder tempo E vamos ver o que a gente tem que fazer A gente tem que ir até o pierre Mas eu não faço ideia do que que seja um pierre Crazy, eu acho que é pierre É, é um pierre, mas não sei o que é um pierre do mesmo jeito Montanha Eu acho que é tipo aquelas montanhas com observatório Acho que é alguma coisa assim Ah, então vamos explorar Ou um pierre também Pode ser uma ponte Alguma coisa assim Uma ponte? Bom, então vamos explorar Que talvez a gente pode encontrar alguma coisa Já que estamos aqui no mundo do bem 10 Oh, oh, oh Já estou encontrando aqui, ó Tem um vilão, tem um vilão Caraca Olha aí, olha aí Quem que é? Nossa, é o zomboso Calma aí Não Aí vou virar Quatro braços Será que a gente tem que lutar com ele? A gente tem que lutar contra ele Vamos dar oito socos seguidos nele, cara A gente está muito apelão Nossa, pior que é E olha isso Tá, eu vou jogar uma pedra nele Ó, peguei a pedra E agora é só arremessar Nossa Acertei muito forte Ah, cuidado, cuidado Cuidado, ele é bem forte Me deixou lento Nossa, eu estou ficando já nervoso com a risada dele Sai daqui, zomboso Bom, se eu voltar a ser humano Não Eu estou com pouquíssima vida Beleza, quatro braços Sai, zomboso Oh, acho que eu derrotei ele Tá, eu derrotei Bom, consegui derrotar ele aqui, Puk Só que a gente precisa encontrar o DNA de alienígena E onde será, Crazy? Eu acho que eu acabei de encontrar Olha aqui Caraca, fácil assim? É, eu acho que foi meio fácil Deixa eu ver E... Bom, peguei Oh Se liga nisso daqui Toma Agora... 15RL8 Cara, muito rápido Ele é um dos meus favoritos Vamos ver se eu tenho uma super velocidade Hum, eu não estou vendo uma super velocidade até agora não Será que não dá para upar a velocidade dele? Ah, olha aqui Eu estou assim, olha aqui, ó Eu estou super rápido Bom, agora a gente tem que falar com o Vomax Porque ele vai passar a próxima missão, eu acho Então bora lá? Bora lá A gente está rapidão Faz a gente chegar fácil Só bora O Kevin está com o relógio Caraca, o que é isso? É o Kevin Ele está com o relógio maligno Eu não sei qual relógio ele está Não, meu Deus Caraca Calma Tá, a gente vai ter que lutar contra ele Vamos Fica de quatro braços, Crazy Eu estou com o XLR8 Ai, meu Deus Tá, a gente bate muito rápido nele Pô, o Kevin não é tão forte quanto o outro não, cara Está sendo mais fácil derrotar ele, ó Se liga Sim, eu me transformei até em quatro braços Nossa É, não adiantou nada Agora ele foi, ó Com a bunda no chão Que otário Bom, vamos pegar mais um DNA Ó, eu desbloqueei meu além favorito Se liga Caraca, o tigrão É o Rati Toma Rati Vou te mandar a real aqui Porque não me chama de tigrão Bom, o Vomax falou que agora a gente tem que encontrar mais um DNA E ficar na forma XLR8 Ô Crazy, mas esse Vomax aí está exigente, hein Pior que ele está, hein Ele até foi embora Bom, vou virar aqui o... Nossa, eu transformei você Olha que coisa boa Olha o que eu estou fazendo Ah, que interessante Olha o que eu estou fazendo aí com você É, está interessante isso Não, bom É isso, vamos lá atrás então do nosso DNA Vamos lá Ô, acho que eu estou vendo algum relógio aqui brilhando Tá, vou pegar ele O que é isso? Opa Colete todas as onifichas para desbloquear três alienígenas adicionais Bom, não entendi, foi nada para mandar a real Tá, eu também ganhei um livro de exibir missões Mas pelo que eu estou vendo ainda não tenho nenhuma missão Cara, mas que barco esquisito é aquele? Eu tenho certeza que a próxima missão vai ser ali em cima daquele barco Até porque eu não teria o porquê ter um barco ali em cima Oxi, oxi, eu fui teleportado Que isso, eu também Mano, eu tive uma ideia Faz a voz dele e eu faço a minha voz Pode crer É o que veremos Bom, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer Mas a gente liberou outra missão Que é ir até as torres Cara, não aguento mais correr Pra mandar bem a real, velho Ah, mas se bem que a gente é o XLR8, né? É, infelizmente vamos ter que correr novamente Pô, eu encontrei uma coisinha por aqui Eu acho que é aqui Use o Omnitrix pra se transformar no Ratt Então tá, eu tenho que virar o Ratt então Tá, virei o Ratt E agora eu não sei o que eu tenho que fazer por aqui Acho que eu tenho que subir lá em cima O pior é que eu tô ouvindo um barulho muito esquisito por aqui Tá, eu cheguei no último andar da torre e não encontrei nada Eu acho que não era aqui não Cara, eu entendi Tem que usar a palma da mão aqui E subir com o Ratt Fazer alguma coisa Ah, o Ratt escala Caramba, galera Que da hora Olha essa vista do Ratt escalando Isso é muito massa Acho que aqui eu cheguei no topo E bom, acho que é aqui que acontece a missão e é É aqui mesmo Oh, agora eu tenho que lutar contra o vapor Nossa, tem muito de bicho aqui Tem muito bicho Tá, eu vou ter que usar o gritão Nossa Eu acho que falta só esse bicho E boa Desative a bomba Destrua o obstáculo com as habilidades de cortes do Ratt Bom, pelo que eu tô vendo a bomba é essa daqui É só eu usar o corte Ah, eu tenho que usar o corte várias vezes Tá, consegui cortar E agora pra desativar essa bomba Ah, eu cortei a bomba Ótimo trabalho Vai para outras torres Nossa, então tem mais de uma torre Eu tenho que procurar as torres que dá pro Ratt escalar Acabei de achar mais uma torre Bom, pelo visto o Puck se perdeu E eu vou ter que fazer isso daqui sozinho Beleza, vira o Ratt E vamos escalando essas torres aqui Só que tá um pouco difícil essa Tá, eu assumo Essa torre aqui tá muito difícil de subir, cara Ela tem muito detalhe E é um pouco chatinho Opa, consegui subir Meu Deus, ele tá aqui de novo Tá, vamos lutar contra ele Uso o corte Eu não tô conseguindo lutar Ah, eles voltaram as bombas Tá, eu tenho que usar o corte aqui Oxe, não pegou meu corte Tá, agora funcionou E desativa a bomba Mais uma desativada Bom, pelo visto tem mais uma torre com bomba Então beleza Vamos atrás dela Nossa, olha o pulo de super-herói Toma, tá Respeito, tigrão Ah, essa daqui eu já achei Tava aqui perto Tá, e esse prédio é menor Então eu vou subir ele rapidinho Beleza, já subi aqui nele Meio que é que eu quero dar um tapão em você Toma Não dá pra bater nele Tá, mas ele soltou uns robôs Nossa, o pior é que eu não consigo enxergar nada aqui Lutando contra esses bichos, cara Beleza, derrotei Eu acho que geral Aqui não tem bomba Tá, esse daqui tá bem difícil Tá, consegui achar mais um prédio com bomba Bora virar o rat E subir lá pra desarmar essa bomba Achei você mais uma vez, amigo Tá, eu acho que esse daqui vai ser o último confronto nosso Que absurdo Como você chegou antes de mim É impossível Como você pode ser tão veróis Isso não faz o menor sentido Meus planos eram infalíveis Cara, deixa eu te mandar a real Você vai se derrotar agora Tá, só que esses bichinhos deles é muito chato Tá, eu tenho que usar o corte Tá, ele é um muito forte Tá, eu vou conseguir derrotar todos Boa, só falta o último Agora escuta o grito do rat Tá, ele não toma dano Tem mais uma bomba Como assim? Tá, beleza Desativa essa bomba Tá, agora eu luto contra você, né? Ah, você não vai fugir Meus planos Ele tá muito triste Porque eu caminhei com os planos dele Então tá, eu tenho que derrotar ele Pra pegar o DNA de volta Ah, ele não vai sumir Ah Calma, ele sumiu? Ah não, o DNA tá aqui Eu liberei mais um alien Só que eu tenho que correr Porque tem alguns prédios pegando fogo E esse foi o alienígena que eu liberei Tá, eu assumo que ele é bem esquisito Beleza, a gente tem que salvar os prédios Que estão pegando fogo E eu acho que aqui na frente já tem um Crazy, crazy Oi, 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 oi Cara, finalmente achei, mano Nossa, o cara ficou sumido, velho Puck, eu acho que pra tudo dar certo A gente tem que se transformar Nesse alien feio aqui, mano É, Crazy Pelo menos ele é mais bonito que você Ó, para com essas graças aí Que senão vai, velho Você vai de bala, velho Meu Deus, cara, otário, mano Beleza, tá Ah, coitado, ele tá pedindo socorro Bom, então a gente tem que fazer uma forma De tirar o fogo daqui Será que é esse golpe certeiro? Não, não é Andando Não é andando, não Não é andando Acho que é se pegar Dá, eu não sei tirar o fogo daqui Não é tirando o fogo, cara É salvando os bichos Salvando, tipo, as pessoas daqui? Exatamente Ah, então beleza Tá, tem que tomar muito cuidado então Pra gente conseguir salvar as pessoas E não pegar fogo Oxi, o que é isso? Eles estão pegando fogo já, ó O que é isso? Oxi, é um monte de nós? É, não tô entendendo Vixe Tá, não entendi nada Deixa eles aí Tá, aqui tem que virar o rat Bom, vamos subir Que talvez deve ter alguém aqui em cima Ah, aqui dentro, aqui dentro Achei um, achei um Acho que aqui tem que usar o corte também Tá, tá, aqui em cima Opa Tentar entrar Como eu salvo ele? Ah, é só clicar que eu salvo Como tá indo as coisas por aí, Puck? Bom, eu tô procurando aqui Mas até agora eu não achei ninguém Beleza, então Vou continuar procurando Eu acho que aqui deve ter outro Vamos ver Tá, não consigo chegar lá Tem que tomar cuidado com o fogo Beleza, usa aqui Tá, não tem nem Ah, tem um morador sim Boa, deixa eu salvar você Obrigado Acho que mais pra cima Não, não tem nada em cima Ô, Puck, a gente já salvou todo mundo Agora é só sair do prédio Porque ele vai pegar muito fogo É, porque eu tô pegando fogo junto, cara Tá, eu tenho que achar a saída aqui Que eu não tô achando muito bem, não Tá, eu até desvirei o rat Pra conseguir sair mais rápido Tá, eu acho que a gente já tá chegando na saída Porque eu reconheço aqui Bom, sai, 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 sai Vem, 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 vem Boa Finalmente Nossa, que isso Mas aí era pra ser uma ensinação, né? É, Crazy Eu sou muito atorno Nossa, vem, bora Beleza, Puck Agora a gente tem que ir lá pra fazenda Porque o Azimuth tá esperando a gente Eu acho que aqui é a fazenda que a gente tinha que chegar O que você acha? Eu acho que é aqui mesmo, cara Tem umas plantações aqui É, até porque isso daqui é uma fazenda Ó, aqui, ó Já tá piscando verde Vem, 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 vem Ah, doutor animal Quer tentar de novo, animal? Bem, de qualquer jeito você está atrasado O raio transmutador está na capacidade máxima O que você fez, animal? Esse subúrbio que você criou contém uma abundância de fauna tão grande Eu não pude resistir O alfa perfeito está ao meu alcance Esta única sequência de DNA criará um mutante superior O alfa para todos governar Isso não pertence a você Passa isso pra cá Sua criatura tola Esse é o meu plano de mestre É inevitável É o que veremos É evitente que você não fez os seus cálculos Você está em menor número Até parece que a gente até praticou isso daqui, né? Parece mesmo, sincronizadinho Então, a gente tem que virar esse alien aqui E criar um monte de nós Olha aqui, eu estou criando um monte Ai Tá, fiquei criando vários Agora é só a gente ficar batendo nesses mini lobos Não sei o que é, não Toma um tiro aí, vai, doutor animal Ah, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, ó Hum, a gente tem que libertar esse panda? Você libertou ele Caraca Embora você tente me provocar, seus esforços serão em vão Mutantes atacar, vocês devem me proteger Custe o que custar Tá, agora a gente tem que lutar contra esses bichão aqui Que é meio esquisito Mas não tem problema, não Eu estou conseguindo lutar de boa Ai, sai daqui, Lobo Cara, eu não derrotei esses hipopótumos ainda, véi É sério? Me ajude, Crazy Tá, aqui eu tenho que soltar ele com um tapinha Como é o tapinha? Aí, ó Ah, bati, soltei a vaquinha Que da hora, velho Mimosa Tá, mas agora... Oh, agora está vindo os cachorros, mano Como assim, os cachorros? É a fauna que ele quer buscar, né? Ele já está atacando a gente com ela Nossa, que maluco Tá, conseguimos derrotar todos Só falta, acho que esse grandão feioso Tá, agora eu vou soltar o porco também E vai procurando pra ver se tem mais animal pra soltar Beleza, pode deixar comigo Aê, soltamos, boa O trabalho de uma vida em ruínas Tudo por sua causa Eu presumo que aquele pirralho do Tênis Só deve ter algo a ver com isso Ele está com brava do... Nossa, ele está atacando a gente Que isso? Cara, você leu a minha parte Eu vou ficar triste Tá, mas vamos bater nele aqui antes de tudo E toma poder Tá, eu não sei usar esse poder Tá, vou tentar fazer uma fusão Tá, eu não estou entendendo nada Foi de base Cara, foi só um socão, velho Vamos pegar aqui outro DNA Tá, a gente liberou mais um alienígena Só que por algum motivo não estamos conseguindo enxergar E vai ter que ir na sorte aqui Tá, vamos ver Acho que é o besta Ah, bala de canhão, cara Olha isso Caramba, cara Você ficou bem canhoneiro aí, hein Olha isso aqui Toma, tá? Nossa Se liga, mano Cara, bala de canhão é muito massa, velho Bom, mas agora não é hora de brincadeira Porque a gente precisa ir pro laboratório Oxi, o Kevin de novo? Então você tem andado ocupado Correndo pra cima e para baixo E coletando todo o DNA Bem que você poderia ajudar, né, Kevin? Eu tenho um pouco de DNA bem aqui Se você ganhar de mim de novo, ele é seu Já que ele pediu Nossa, ele tá com um bicho aqui Já que ele tá com diamante Eu vou pegar os quatro braços Bora pro fight Tá, mano Toma Olha a palma, olha a palma Toma Nossa, a gente tá arrebentando o Kevin Levin É, quase deu E ele ficou de novo com a bunda no chão Ah, isso continua acontecendo É, Kevin Não deu pra você, não Vamos pegar aqui mais um DNA E eu acho que agora eu liberei o enomossauro É, Kevin Continua com a bunda no chão aí Já que ele vai ficar sempre Mas olha aqui Eu acho que a gente liberou o enomossauro Caramba Olha que louco Ô, Crazy Oi E esses aliens aí continuam mais bonitos que você, cara Mano, já falei que eu vou acabar contigo uma hora Não, não, não Olha aqui Vou só usar um pisão aqui em você, vai Seja calmo, cara Seja calmo Não, não, mas para de graça Porque a gente precisa ir pra próxima missão Que já apareceu ali Que é até a fonte Então vamos lá? Então vamos lá, vamos lá Se meu áudio estiver diferente É porque aconteceu um probleminha E eu não tô mais na minha casa É que aconteceu, Crazy Explica aí por favor Bom, aconteceu que eu tava em um estado E eu fui parar em outro Do nada Mas enfim Bora lá pra próxima missão Porque eu tô muito empolgado pra ver qual vai ser Eu acho que é aqui, se eu não me engano É, não aconteceu nada Então isso tava errado Oxi Será que aqui dá pra quebrar? Quebra aí, quebra aí, cornomossauro Bom, um ataque não dá Um soco também não dá? Tenta Um soco também não tá indo não, cara Eu tinha uma ideia Talvez assim dá, hein Ah, o bala de canhão Toma Cara, um dos maiores vilões aqui de Ben 10 Bom, faz a voz dele e eu faço a minha voz Sobre minha cabeça o solo afunda até o abismo Omnipotens Tandem Então é você que está causando esse terremoto? Criança, você ousa me interromper? Vejo que sua mente delirante faz com que sua língua fale sem permissão Você sabe quem eu sou? Eu sei quem você é É perigoso O que precisa ser impedido Seu verme insignificante Eu sou o Rex O todo poderoso mago negro desta dimensão Blá, 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 blá Você recebeu minha advertência Agora saia Muro Lapidio Ad Rebio Você nunca vai chegar até ele assim Cai pra dentro então Bom, isso existe algo que possa esmagar você Bom, eu acho que a gente tem que se transformar no bala de canhão agora E eu estou correto Eu estou bala de canhão E a gente tem que quebrar as paredes Tá, agora só tem que achar as paredes Eu também percebi que a gente está ficando melhor nas legendas Tá, a gente tem que achar as paredes que é pra quebrar Mas eu não estou vendo nenhuma até agora Achei, 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 achei Aqui eu me transformo em bala de canhão Seguro o esmagar E toma, olha isso Tá, você tem que usar o esmagar Aê Foi Tá, agora a gente precisa achar outra parede Olha isso, nossa Tá, tá, tá A gente vai ter que lutar Toma Nossa, o bala de canhão é muito forte Mas acho que com eles aqui eu vou ter que ir na porrada Nossa, tá, eles é forte, tá A gente já está chegando aqui Já destruímos duas paredes E agora tem a terceira Essa aqui é com ele? Ah, é com ele também, ó Ô, sabia que se você segurasse e quebra mais? Sério? Aham, olha aí, ó Quebramos de primeira Tá, pra lutar contra esses bichos aqui Eu recomendo a gente lutar na forma normal mesmo, tá ligado? Aham Boa, já foi mais um Eu acho que só falta esse daqui E eu acho que já era Boa Me transforma agora em bola E saio girando, ó Segurando, ó Vai, vai, me ajuda, me ajuda, pô Calma aí Aê, valeu Tem mais um aqui na frente E já vamos com tudo Nossa, olha lá Quando segura dá muito mais dano Beleza, destruímos mais uma Tá, agora só falta lutar contra dois golems Toma, tô passando o carro em cima deles Pronto Nossa, passando o carro não, né? Passando a bola Mas vamos lá Mas cadê o Rex? Até agora o Rex não apareceu? Também não sei Deve estar tremendo de medo da gente Então, né, mano A gente vai ter que derrotar todos esses golems primeiro E depois a gente vai ter que lutar contra o Rex Mas eu acho que o Rex vai ser um problema Até porque ele é muito poderoso Olha aqui, Crazy Onde tá o Rex? Aqui, ó Você não tá vendo ele aqui, não? Aqui, ó Ah, será que ele dá pra lutar? Não, não dá pra lutar Ah, a gente tem que quebrar os cristais Tá, vamos tentar quebrar Oh Tem como quebrar os cristais Só passando em cima dá pra quebrar? O mesmo que quebra a parede Você tem que quebrar os cristais Assim você libera o Rex Quebra esse daí que eu quebro esse Tá, beleza Falta só um Boa Esse tá resistente, foi Eu acho que agora dá pra lutar contra o Rex Oh, liberou o Rex Caraca Nossa, a gente tem que usar o bala de canhão então Tá Mas ele não tá tomando dano Porque ele é um mago, né? Oh, ele prendeu a gente Tá, tá Eu acho que eu derrubei ele Eu derrubei ele Nossa, mano Que luta mais doida, cara Bom, sinceramente Eu não entendi muita coisa não Eu também não Mas eu entendi Que o Rex agora tá no chão E aqui tem um livro também Oh, olha aqui Mais um DNA alien Olha o que a gente faz com o vilão aqui, ó Ai, meu Deus, mano O cara tá pulando esse livro do Rex Vamos ver qual foi o próximo alienígena Que a gente desbloqueou Foi Oh, qual é esse? Nossa, o choque rochoso Caraca, eu nunca tinha visto esse alien Eu também não Mas esse daqui é do Ben 10 Reboot E ele é muito bonito, cara Tá, eu assumo que particularmente Eu gostei muito desse alienígena Ele tem um designer muito da hora De relance ele lembra o diamante É, então No começo eu até pensei que fosse diamante Mas Bom, vamos pra próxima missão Que nos aguarda Eu não sei na real Que é a nossa próxima missão Mas eu vou seguir essa bússola Então bora correr atrás da missão então Pra gente conseguir chegar nela Porque eu não faço a mínima ideia onde ela tá Também não sei Mas a gente acha facinho Ah, demorou então Oxi, que negócio estranho isso daqui Bom, eu acho que a missão é aqui É, a missão realmente é aqui Porque ele é um vilão Será que a gente tem que lutar contra esses bichos? Tá, eu faço a voz, hein Ei, você não acha que deveria usá-los para o bem? Por que que eu deveria? Posso fazer o que eu quiser E ninguém vai me impedir Contemplem a mais avançada tecnologia Que o dinheiro pode comprar Uau E essa nem é a melhor parte Ativar modo batalha Eu preciso descobrir um jeito de derrubar esses drones Aqueles painéis começaram a faiscar Talvez se eu sobrecarregá-los Uau, usa o choque rochoso Beleza, então eu tenho que usar o Minitrix Uau, eles tão vindo pra cima Eles tão vindo pra cima Tá mesmo? Calma aí, virei o choque rochoso E agora, bom, vamos lutar contra esses bichos aqui, ó Que vai ser bem... Ah, eu acho que o choque rochoso vai ser bem easy Uau, ele é forte, tá? Bom, eu vou dar umas garradas aqui com o Rat Nossa, beleza Eu tô preso aqui num campo magnético com os bichos Mas eu acho que é por aqui Ah... Pode vasculhar aí, Chris Eu faço a contenção aqui Beleza, eu acho que eu tenho que clicar com a mão Alguma coisa assim Ah, eu entendi, pô Aqui Vai notando aí, o Rat Que eu tenho que sobrecarregar isso daqui, ó Eu acho que se eu ficar segurando na frente disso Eu sobrecarrego Uh, é isso mesmo Eu tava certo Você vai pagar por isso Você não faz ideia de como eles são caros? Foi você que começou, Billy Você podia ter ajudado Ajudar as pessoas é tosco E eu não sou tosco Bom, a gente já teve o objetivo de encontrar o painel Tá, antes de tudo eu vou ajudar você a derrotar esses bichos aqui Você já conseguiu derrotar alguns ou eles não são derrotados? Cara, não Não, eles são imortais, cara Não é possível Ah, então fica lutando com eles Que eu tenho que achar o painel Achando o painel, eu acho que eu desativo esses robôs Pode deixar, vai lá Beleza, então eu vou procurar aqui os painéis Bom, a bússola tá apontando pra cá Então eu acho que deve ser por aqui Eu vou ter que virar o Rat E escalar esse prédio Nossa, já tem um bicho aqui me esperando Tá, eu esqueci que eles são invencíveis Então eu preciso ser o mais rápido possível pra sobrecarregar Ai, eles é forte, não Pronto, virei Vai recarrega tudo, recarrega tudo E boa, eu acho que eu consegui desativar um painel Tá, eu tenho que encontrar mais um painel agora Tá, pelo que eu tô vendo, ele fica aqui próximo Tá, eu acho que eu achei Eu tô ouvindo um barulho muito alto por aqui Tá, eu acho que eu encontrei onde vai ser a próxima descarga de energia Vai, bora fazer isso rápido, hein Boa, tá Agora é só eu segurar aqui E eu vou conseguir desativar Uh, desativei Você está com inveja Você pode parar com isso Antes que alguém se machuque Ninguém me diz o que fazer Não é justo Era pra esses drones estúpidos serem top de linha Eu deveria ter atualizado eles com esse DNA A gente podia ter ajudado muita gente com aqueles drones Os drones são meus e eu não empresto E olha só o desastre que você fez com isso Bom, eu vou confiscar o seu DNA Ótimo Eu lá me importo com isso Achei no chão Agora nós temos mais um DNA Puk Mentira que agora é meu herói favorito Caraca É meu herói favorito Ô, mas todos são seus heróis favoritos Não, só o diamante e o hat Mas antes de tudo Diamante Cara, a voz do diamante é tipo desse jeito Ele fala Diamante Tá, desculpa Tá, eu tô falando muita merda Poxa, eu vou Max aqui, cara O que ele veio fazer aqui? Não, não vai, não vai Deixa eu testar os poderes do diamante Eu tenho esses dardos de diamante Uh Espinhos de linhas Tá, o diamante é muito bala, galera Tá, o diamante é o melhor Ele é o melhor de todos Ele é o melhor, não tem como Mas e aí, Puk Bora falar então com o voo Max? Vamos falar aí com ele, vai E aí, velho E aí, tiozão Como estão as coisas, jovem? Tenho ótimas notícias pra vocês Aquele sapo espetralão do azimuth Já quase estabilizou o projetor nulificador Não vai demorar muito Até que sejam vocês três lutando contra os vilões Talvez tenhamos uma pista sobre um DNA No castelo dos Cavaleiros Eternos Você poderia dar uma olhada? Nossa, tá Cavaleiros Eternos Vocês tem noção que isso daqui é praticamente Os vilões mais poderosos aqui do universo de Ben 10? É o Cavaleiros Eternos, cara Caraca, a gente vai sofrer, mano Tô até vendo, velho Não, vamos Mas eu não arrego até porque eu sou o Crazy Tennyson E vamos em busca do Cavaleiros Eternos Antes de tudo, eu preciso achar o castelo deles Então, bom, Puk Me ajude a encontrar o castelo deles Só vamos Bom, como isso daqui é um castelo Eu acho que vai ser algo fácil de se encontrar Mas também deve ser muito longe Até porque eu não tô vendo nenhum castelo por aqui Eu acho que a gente tá chegando Até porque estamos entrando em um lugar meio medieval E, bom, uma coisa que pode ter próximas coisas medievais Se eu não me engano é um castelo, né? Bom, provavelmente, né, cara? Se não tiver um castelo aqui Puk, tem uma coisa brilhando Eu tenho certeza que é aqui Caraca, certeza absoluta Parece que houve um acidente adiante Eu deveria me certificar do que ninguém está ferido Esse silêncio está estranho Fugitivos? Fugitivos? Nossa, tá, a gente tem que derrotar eles Eu vou derrotar com o XLR8 mesmo, tá ligado? Tá, a gente tem que derrotar bastante fugitivos Já derrotei dois Esse daqui vai ser o terceiro Boa, derrotei três Já deitei três aqui também Acho que foi todos Opa, perfeito Ei, Marcos Será que os policiais daqui Podem encontrar esses prisioneiros de volta? Pode deixar Tá bom Agora a gente tem que ir pro castelo Tivemos algumas desavenças, eu diria Cara, eu tô vendo mais finge Muito grande ali em cima Tô vendo também, cara Será que é pra lá? Eu acho que não é pra lá não Até porque a brússola tá apontando o outro lado Nossa, eu achei o castelo, Puk Caraca, olha o tamanho disso Bom, a gente vai ter que invadir isso daqui E eu sei que vai dar um baita trabalhão Mas eu tenho um Omnitrix Eu não tenho medo Então bora lá invadir esse castelo Ó, a entrada é aqui E, bom, já cheguei entrando Tá, tem um bicho aqui Será que ele vai ter que lutar com ele? Não, ele é do bem Eu estava te esperando Atraindo você até aqui Tudo que peço É que se junte a mim Conserte este mundo quebrado Livre-o dos alienígenas para sempre Começando com essa sequência de DNA Esse dispositivo que você possui Só trouxe causa ao nosso mundo O mundo que jurei proteger Proteger? Você e seus colegas Têm causado estragos no mundo Com certeza não estão protegendo Tão parecido com o Tennyson Uma pena Eu tenho lhe observado Suas habilidades poderiam ser melhor Empregadas se você juntasse forças comigo O que você me diz Vai sonhando Em poucas horas eu fiz mais bem com o Minitrix Do que eu jamais ser possível Se eu não puder provar isso pra você Não há nada a fazer Se não te parar É hora do duelo, então Cara, eu vou lutar contra ele usando o diamante É sério E eu, XLR8 Beleza De... Não Caraca, ele é poderoso Diamante Tá A cavalaria chegou Vem, cavaleiro eterno Nossa, o diamante dá muito dano nele Se liga Olha isso Caraca Tá, vamos aqui Tá, ele tá focando em mim Usa o poder Boa, prendi ele Nossa, acertei muito forte Bom, eu acho que só o diamante perfura essa armadura Já era, já era Ele foi derrotado Olha isso Caraca, caiu de bumbum Agora ele fica no chão, esse palhaço E a gente liberou algum outro alien Qual será que é? De novo eu fazendo isso com os boss Ah, cara Ele fica pisando em cima deles Bom, mas eu quero ver qual foi o outro alien que eu liberei Ah, não foi nem... Oxi Caraca Oxi O alien favorito Nossa, mas todos os seus aliens é o favorito? Pô, mas todos são seus heróis favoritos Não, só o diamante e o rat Ah, o meu foi o primeiro que eu falei, cara Tô zoando, cara Tô zoando Bom, mas bora lá pra próxima missão Porque a bússola já tá apontando Tá, mas antes de tudo Eu quero dar uma explorada aqui nesse castelo Porque, tipo, deve ter muitas coisas aqui Ele é um castelo bem grande E eu não faço ideia pra onde a bússola tá apontando Se é pra fora... É, com certeza é pra fora Bom, Puck Cadê você? Tô subindo Você está pronto pra fazer o pouso de super-herói? Tô prontíssimo Mas pra voar eu também tô Nossa, você pulou mesmo Tá bom Ah, pouso de super-herói Tá, isso aqui foi muito vergonhoso Cara, a bússola tá mandando eu seguir esse caminho aqui Então acho que a gente vai ter que atravessar o mar Caraca, cara Que legal Bom, é a primeira vez que eu tô atravessando o mar Na real, acho que é a primeira vez que eu venho no mar aqui nesse mod Tá, aqui tem que tomar um pouco... Tá, eu não tomei nada de cuidado Como eu havia falando Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado pra atravessar Eu acho que vai ter que ser no ship Ah, aqui shift o quê, cara? Eu sou o Ben 10 Imagina eu, Crazy, que sou o Fogo Fato Ó o Ben 10 aqui Não, você não é o Fogo Fato, cara Você é o Chamas, né, mano? Calma aí, mano Não, não Uma comparação Calma aí, uma comparação Olha que é o meu favorito, hein? Então, ó Esse daqui é o Chamas Agora o editor vai colocar aqui na tela o Fogo Fato Mano, não teve nada a ver isso daqui Cara, a gente já tá entrando aqui pras neves Tá, isso daqui tá sendo bizarro Mas é bom explorar porque a bússola tá mandando vir pra cá Aqui na gente tem algumas casas Algumas coisas, não sei Oxi Eu tô tomando dano de frio Se esconde, Puck A gente tem que se esconder em alguma casa Eu vou entrar aqui nessa casa aqui Nossa, eu tô tomando dano de frio Que bizarro Entendi Pra eu não tomar dano de frio Eu vou ter que me transformar no Chamas Exatamente Por isso que eu já não tava tomando dano Olha aqui Agora eu não tomo dano Tá, esse aqui foi muito inteligente desse mod Tá, eu tô ouvindo os barulhos de explosão também A gente tem que ir a alguma estação Vamos lá, então? Vamos lá, cara Que eu tô ansioso pra usar esse em Chamas aqui Nossa, em Chamas Mano, toda hora Esse cara mandando o nome do personagem, velho Que isso Tá, eu acho que a estação é isso daqui da frente Bom, eu vou entrar pra explorar Tipo, até porque eu não consigo saber se eu entrar Tá, até agora tá tudo normal Mas tem algumas coisas muito esquisitas por aqui Tá, tem alguns bichos aqui Que que é isso, cara? É alien novo? Eu acho que é, ó Você me tira do sério Bem, você me tira do sério Sempre arruinando nossos planos Nossos planos? Esse plano é seu Eu queria era invadir a rede elétrica Em vez disso, vamos usar DNA alienígena para manipular o clima É um plano espetacular Aqueles idiotas ficarão completamente confusos quando a gente terminar Eu não estou aqui para ouvir vocês dois discutindo Eu estou aqui para pôr um fim nessa briga Podemos até brincar exceçantemente Mas você é incapaz de nos parar Ah, é? Vamos nessa, então Tá, eu acho que agora a gente tem que tirar uma luta com eles? Bom, era pra ser, mas não tá indo Ah, a gente tem que desativar as máquinas Bom, mas quais são essas máquinas? A gente vai ter que procurar essas máquinas, então Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que destruir Eu não estou entendendo muito bem dessa missão Mas os chamas já atacou Tá, olha aquilo dali Que isso? Ó, agora a gente decola, ó E aí, eu não consigo decolar Eu decolei Como você decolou? É só apertar o do pezinho com a bola embaixo Ah, aprendi Valeu Tá, vamos lá para a última Ah, eu tenho que aprender ainda Boa, aprendi Tá, agora a gente tem que destruir isso daqui usando fogo Nossa, eu destruí a primeira, Puck Caraca, cara Você está muito forte, mano Os chamas é muito roubado, cara Mas eu vou seguir aqui o caminho para ver se eu encontro mais alguma coisa Achei mais uma Bom, solta a bola de fogo Porque o calor está de matar E eu não vou te enterrar na areia Eu vou atolar Tá, eu assumo que essa piada foi péssima Ali na frente tem outro, vamos lá Só usar a bola de fogo Nossa, cuidado, cara Você vai se queimar, mano E aqui não tinha nada Oxi, tem uma coisa congelada aqui em cima O que pode ser, cara? Essa parede aí está diferente Não sei, mas eu vou usar aqui E tem um monte de lobo Ah, esses lobos estão me atacando Caraca Não mata o lobinho, não Ah, cara, desculpa Mas é melhor ele do que eu, né Aqui, ó Tem mais uma máquina Toma, golpe com os pés E já tem mais uma aqui em cima, cara É só subir e toma É, se bem que eu não consegui subir Tá, eu acho que esse daqui vai ser um dos últimos Bora lá Pronto, já abri a parede E já tem mais uma aqui na frente Então já vamos chegar e abrir mais um também Opa, valeu, amigo Aê, aqui tem a última máquina Bom, é só chegar e destruir essa máquina Falou, máquina Epa Tem os pandas, será que eles vão nos atacar? Ai, corre, corre Eu não quero derrotar eles, não Corre, corre, corre Eu não quero derrotar eles, não Tadinho, é muito fofinho pra ficar derrotando É, então deixa os pandas aí Tá na maior paz, cara A gente que invadiu o território deles E agora a gente já desbloqueou mais uma missão Tá bom, Puk Bora lá que eu tô com muita pressa Só vamos Agora eu vou voando Beleza, agora que a gente já concluiu mais uma missão Mas a gente precisa ir lá na torre onde tá o Gêmeos Pra conseguir terminar a missão aqui da neve Você tá pronto, Puk? Tô prontíssimo, cara E eu me destransformei de tocha aí Porque... Opa, chamas Né? Tocha, meu Deus Dessa vez eu vou acertar, hein Aí só como eu fico de Puk Eu também não sinto frio, cara É sério? Sério Nossa, que sorte Vira crazy aí Deixa eu ver Eu não tô sentindo frio Exatamente Agora você me deu um tapa Eu tô sentindo frio, cara É, agora eu tô sentindo muito frio Enfim, cara Eu sei que a gente tem que voltar lá pros irmãos Gêmeos lá, sabe? Ah, bora lá Que a gente enfrentou Então, eu acho que eu sei onde eles ficam Eles ficam lá pra cima Vamos perder tempo e vamos lá, então Vamos lá Ó, eu acho que é ali na frente onde os Gêmeos ficam Vê se eu tô certo ou se eu tô ficando meio maluco, né? Não, é aqui mesmo É, aí mesmo, ó Tô vendo de longe já Ah, então fechou, então, cara Bom, vai ser só entrar aqui Procurar os Gêmeos E eu acho que a gente vai ter mais uma missão completa Ah, cara Sério, eu não gosto desses panda Mas eu também não gosto de derrotar eles Evita eles aí, tadinhos Vai, 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 vai Não, ele entrou Era pra ele sair Tadinho, cara Aí, se ele saiu Agora eu vou entrar Entra, entra, entra Não, entra, cara Isso Eu tô super speed aqui, cara Fecha a porta Não Aê, boa Boa, gente Bom, agora é só ir atrás dos Gêmeos Que eles ficam aqui nessa torre Eu só não sei aonde Bom, eu acho que não é nessa torre aqui Bom, vamos subir mais uma, então Tá, eu acho que é aqui Aqui tem uma subida e tal Tá, é aqui mesmo É aqui mesmo Olha eles aqui, ó Tá aqui mesmo? Aham Acho que agora a gente dá um cacete neles Agora olha só Eles estragaram todos os nossos O meu esforço Era uma ideia desmiolada mesmo Você é desmiolado? Retira o que disse Eu sempre fui Nossa, tá confuso, tá confuso, leu um ou leu outro Tá, eu acho que não deu tempo, eles estão brigando Eles estão brigando Eles estão fugindo? Oxi O Puck, eu acho que a gente desbloqueou o alienígena Mais rápido de todo o Omnitrix Sabia? Não precisa nem lutar com ele, só porque eu queria uma batalha digna De heróis? Então a gente vai buscar eles, mas ó Pega essa referência XLR8 ou acelerado Não, eu estou falando do Arraia Jato Ai cara, você ficou massa demais Oi, o Arraia Jato é mó bonitão aqui nesse mod, cara É, ele é bonito em todo lugar, né? Como não vai ficar bonito aqui? Então vamos ver o voo dele agora Oxi, caraca, que voo da hora Como que faz pra voar com ele? É só você pular e usar o voar Como se fosse no Criativo? Não, 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 não é Você tem que ir só direcionando Ah tá, voar, voar Eu sou burro Tá, agora a gente tem que ir pra cidade do deserto Então vamos lá Bora lá, só me seguir, Crazy É, eu acho mais... Tá, eu acho mais fácil de seguir mesmo Nossa, cara É muito massa voar com o Arraia Jato E eu acho que essa daqui é a cidade de deserto Até porque tem muita areia E pelo que eu sabe, o deserto é feito de areia, né? Tá, eu acho que com toda a certeza é aqui Não tem nem como eu estar errado Essa daqui é uma cidade de deserto Nossa, mano O cara fica brincando de ser herói, velho Tá, eu acho que a gente tem que ir pra onde? Cadê? Você tá com a bússola aí, pô Me guia Cara, então Eu tô tão rápido com o Arraia Jato Que eu fico perdido, cara Bora, pra lá Mano, você sempre tá perdido Esse é o problema Oxi, tem uma nave? Será que tem alguma coisa a ver com essa nave? Não, acho que não é, não É, com certeza não tem nada a ver com essa nave Achei Tem um negócio verde ali brilhando Então se liga no pouso de super-herói Nossa, mas que pouso mais lento, hein? Ah, achei que... Ben já faz isso antes Em algum momento ele teve que lutar contra o Vilgax pela primeira vez Se o Ben pode fazer isso, eu também posso Se ele consegue, eu consigo Não fique, não fique se deixe levar pelo... Tá, o Puck não soube ler, mas eu vou ler aqui Não é diferente? Ele é nada mais do que o Senhor de Guerra Ah, nem eu consegui ler, cara Isso são apenas palavras e nomes Você já nos provou o quanto heroísmo realmente tem em você Cara, a gente já foi melhor nisso, hein? O pior que já foi Tem uma legenda ali do Vomax que ele falou tudo errado, cara Ele falou errado Você percebeu? Mas sabe o que não tá errado? Que a nossa próxima batalha é nada mais, nada menos Contra o Vilgax Caraca, cara Ele é bom pra gente dar um cacete, hein? Tô bom, vocês tá pronto? Tô prontíssimo Então bora lá Então, Puck, a gente tem um problema Porque a nossa próxima missão é nada mais, nada menos Do que enfrentar o Vilgax Caramba, cara Será que a gente tem poder pra tudo isso? Mas eu tô muito ansioso ao mesmo tempo, sabe, cara? Cara, poder a gente tem Até porque nós somos os portadores do Omnitrix Mas eu aprendi uma coisa, tipo, muito da hora Enquanto eu tava andando aqui pelo mundo Você quer ver? Ah, quero, né? Então, é isso daqui que eu aprendi Calma Aí, então toma, tá? Toma, tá? Caraca, cara Pega esse carro aqui, ó Tem como andar de carro aqui nesse mod, cara Eu já tentei usar esse carro Como que eu faço? Você tem que ficar clicando com o botão direito no carro Aí, aí, consegui Vamos passar a corrida? Ó Vamos, vamos Vem aqui, vem aqui Dirigi no meu carro Nossa, cara Dirigi no meu carro Que isso? Eu vou ganhar a corrida dirigindo o meu carro Então, ó, vamos fazer assim Daqui Nossa, cara Você não sabe nem dirigir Então, é daqui até aquele... Aquela linha de pedestre, pode ser? Pode ser, cara Então vai, quando você falar 3, 2, já Nossa, você falou 3, 2, já, mano Que pilantra, cara Que lindo meu carro Não Cara, eu percebi uma coisa, mano O quê? A gente tem que lutar contra o Vilgax E vocês tão brincando de dirigir carro, velho Verdade, né? Mano O vídeo tava brincando com a Raia Jato Não, não Agora Agora é a hora, tipo, de encarnar o bem, tá ligado? Porque sabe que horas são? Que horas são? Tá na hora de virar herói Tá, eu assumi Isso aqui foi muito vergonhoso Meu Deus do céu Então, bora lá Então, acho que o Vilgax deve ficar ali naquela nave, né? Pode ser, cara Eu acho que não tem outro lugar, tipo, pro Vilgax estar, a não ser uma nave É, tem que ser a nave dele, impossível Isso aqui é a nave dele? Eu tenho quase certeza que é Ó, a setinha azul já mostrando Então, será que é por aqui? Ah, nossa, calma Quase caí Eu achei, eu achei, eu achei Vem aqui, vem aqui Nossa, é o Vilgax mesmo? Vem, vem aqui Caraca, ele tá lá embaixo Olha ele aqui Olha, eu tô ouvindo ele já também Tá, faz a voz do Vilgax Este planeta sentirá minha ira de uma vez por todas Posso sentir sua presença O Omnitrix está perto Drones, encontre o maldito Azimuth e tragam-no até mim E Tennyson Você talvez deva repensar o seu plano de guerra intergaláctico Tennyson, não Quem é você? Você tem o Omnitrix Como? É porque o Azimuth confia em mim Seu potencial é desperdiçado em uma criatura tão medíocre Me entregue ele Nem pensar Você quer tanto assim Você vai ter que vir pegar Oh, olha quem? O Ben chegou Olha Caramba, o Ben tá aqui, cara O Ben, cara Caramba Ele vai reforçar a gente, cara Eles estão discutindo, tá? Perdi todo o texto Desculpa, galera Mas, bom, vamos voltar Os metamorfos são inferiores a mim e todos Eu vou arrancar os Omnitrix de vocês dois Cuidado com os drones, o Ben falou Então vamos lutar Virei o Rath Oh, o Ben virou quatro braços É impressão minha Cara, eu acho que ele virou Eu vou virar meu herói favorito Chama Então, beleza Tô aqui com o Rath aqui quebrando todo mundo e mandando a real Não, calma aí Nossa, socorro Cara, eu vou trocar de herói Senão eu acho que eu não vou aguentar Vamos de quatro braços Que nem o Ben, né? Eu serei o vitorioso nessa batalha Aguarde minhas palavras Eu não contaria com isso Bom Cara, eu tô dando um cacete aqui É, e o Ben e o Vilgax continuam discutindo Calma aí que eu vou te ajudar E toma, derrotei Oxi, eu me destransformei Eu também Eu perdi o poder Que isso? Tá, a gente tem que derrotar o Vilgax Ai Calma aí, está na hora de um novo plano Que tal um pouco de velocidade? É a hora do herói Tá, tem que se transformar no XLR8 Mano, o Puck, ele foi de Benz Mas já voltou E aí, amigão, você tá bem? Bom, a sorte é que a gente volta aqui pertinho, né? Pra ter uma chance Então, tô conseguindo aqui bater no Vilgax aqui, cara Mas... Vamos fazer o Redemoinho Olha isso O Vilgax foi um Redemoinho E eu vou dar em seguida nele também Ai, errei, então Beleza, ele caiu Boa Ô, o Ben foi uma boa ajuda, hein? Cara, foi mesmo, ó Calma Ó o Vilgax como tá indo Acertei, acertei, acertei Boa E o Ben tá provocando o Vilgax ainda, cara Nossa, o Vilgax é muito forte Tá, mas eu dei um tapão Ele caiu, ele caiu Eu acho que... Será já? Passe o pra cá E eu talvez... Ah, você acha que consegue me... Meu Deus Meu Deus Galera, desculpa aí, tá? A gente não consegue ler Mas o que aconteceu? O Vilgax foi derrotado Eu acho Ele tá indo pro nulificador Com a ajuda do Ben, do Puck E também a minha, né? Os três portadores do Omnitrix E eu não sei o que vai acontecer agora Desculpa aí pela leitura mal, tá, mano? Porque a gente tá muito doido E muito empolgado com a batalha do Vilgax A gente perdeu o Omnitrix, eu acho Perdemos mesmo, cara A gente perdeu Por quê? Não sei Vamos ver aqui Será que a gente consegue ganhar o Omnitrix de novo? Ó, tamo aqui Muito bem Vocês dois Minha varredura indica que todo o DNA alienígena foi recuperado Também nos certificamos de que todos aqueles que vieram pelo projetor nulificador voltaram aos seus devidos lugares Obrigado Eu não aguentaria passar mais um momento sequer naquele lugar Parece que eu não sou o único herói por aqui Um brinde a você, jovem Ótimo trabalho Não só você provou ser digno do Omnitrix Você também provou que os humanos bem intencionados a esse planeta tem um grande potencial Uau, essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi ele dizer Não, espere um tratamento tão amigável no laboratório Você ainda é aprendiz, mesmo que tenha salvado a galáxia A gente deveria dar uma costa em outros vilões a qualquer dia desses Mais uma vez, obrigada Nossa, mano, essa vozinha, cara Só mais uma coisa Você pode desbloquear mais formas alienígenas em... Tenta-se livre para lidar com qualquer outro vilão que você encontrar lá fora O time Tennyson te dá as boas-vindas É isso, pelo que eu percebi, a gente zerou o modo história, não sei Cara, provavelmente, obrigado por jogar modo de passeio Cara, como a gente terminou o modo história, eu acho que a gente finalmente abriu o mundo livre Porque, bom, tô andando aqui e eu percebi umas coisas bem interessantes Tipo, o modo combate, que ativa... Ai, eu acho que vocês vão vir me atacar É, eles devem me atacar Caraca, mano, olha, eu já vi na pilantragem já os bichinhos Então, você viu isso? Tem o modo combate, tem essa de mudança de clima Oxi, modo criativo Vixe, cara Que doideira Tem até o modo criativo Bom, mas eu não vou usar isso aqui, não Até porque eu sou um herói Tem várias coisas, como hora do dia, hora da noite e etc Como a gente salvou o universo ou o planeta Terra, não sei Eu acho que a gente tem um controle total Tipo, poder total desbloqueado aqui do nosso mundo, cara O que você acha? Cara, eu acho legal Também a diversão é uma parte boa também, né? E eu tava ansioso pra isso também Então, até que a gente poderia sair se divertindo Mas tem um mini problema Qual que é, cara? Fala aí Bom, se você abrir aqui o seu Omnitrix Você pode ver que tá faltando alguns alienígenas Tá faltando esse daqui, que é o quadrissoco E esse daqui, que é... Oxi, o veloz Cara, punho de cristal Eu acho que são heróis alternativos Deve ser os heróis Não os heróis, mas tipo do Kevin, tá ligado? Do Kevin Levin Sim, pode ser, cara Nossa, é muito curioso Não, pior que é Bom, mas eu tive uma ideia, Puck Porque, tipo, como a gente acabou de salvar o planeta Terra Dá pra gente fazer uma diversão, mano Mano, qual que é, cara? Antes, antes Desce, desce, desce Desce aqui A gente tem que fazer isso daqui Em um lugar mais aberto Pronto, eu acho que aqui é o lugar perfeito O que você acha de nós dois Fazer uma batalha Usando os alienígenas aqui do Ben 10? Pra decidir quem é o mais forte ou não, cara Caraca, eu acho interessante, mano Bom, é isso Vai lá escolher o seu herói Eu vou escolher aqui o meu E eu acho que a gente não vai pegar um repetido, não, cara A manana bem é real Escolhi o meu Overcover ele vai escolher Uh, sabia que você escolheu esse Bom, quando você falar Vai Três, dois, já Oxi, você vai fugir? Você não vai blutar, não? Ah, tá Nossa Tá, já toma esse golpe Beleza Nossa, você tá muito rápido Calma Tá, tu tá sendo combado Beleza Oi Toma Nossa, usei o poderzão aqui Beleza Toma, também usei o meu Nossa, cara, que isso Mas você tá muito rápido com os chamas Toma, toma Toma, moleque Que isso, cara Eu, mano, eu consegui usar bem o Omnitrix aqui E venci a batalha dos Omnitrix, cara Nossa, você colocou fogo em tudo aqui, velho Bom, rapaziada Mas tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês Eu terminei o modo história Então praticamente não tem muita coisa pra fazer Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo extra Uma jornada Indo em busca desses três aliens que estão bloqueados Eu acho que isso daqui vai ser bem divertido Mas bom, agora eu vou dar a notícia triste Infelizmente chegamos no fim do nosso filme de Ben 10 Sim, galera Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, comente Ben1007 Porque aí eu vou estar sabendo quem comentou Quem assistiu até agora e etc E bom, se não for inscrito Inscreva-se no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos E deixa a sua curtida aí se você gosta de Ben 10 Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu E acompanhou esse filme inteiro Então, bom, rapaziada Eu só vou falar uma coisa DIAMANNCHE Per 18 Eu também gostei Eu também gostei Eu então